Piripipiripiripiripiradinha MP Studio na divulgação Ela não anda, ela destila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tema deve ficar piradinha Ela desce o salto, a gatinha beats é linha Piripipiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiridinha Ela tá doidona, fora da casinha É Gabriel Valir Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, ela bebe e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha pega a linha Pipiri, pipiri, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Pipiri, 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 piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha